E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena, começando mais um vídeo pra vocês, então já deixa aquele gostei maroto pra fortalecer o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, mas ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo de Cyberpunk 2077. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês localizações de roupas secretas lendárias. Eu vou fazer um top 8 roupas secretas lendárias e você vai poder passar de 8 mil de armadura. Olha aqui galera, ó, esse valor aqui de 8183 vai depender muito do seu nível aí do jogo, certo? Então galera, seguindo passo a passo aqui, você pode passar aí de 8 mil de armadura, que nem está o meu aqui, certo? Então vamos para as localizações das roupas secretas. Vamos lá pessoal, pra primeira localização, vou mostrar aqui pra vocês. Fica nesse ponto aqui do mapa, certo? Ó, aqui é a ponte, ó, tem uma ponte, vou subir aqui primeiro. Vamos subir, mostrar aqui em qual região a gente está, certo? Daí vamos descer. Ó. Vocês vão ver essa ponte aqui galera, e vão fazer uma marcação aqui na rua. Beleza? Você pode usar aí os pontos de viagem rápida, ó, ou aqui, ou aqui, pra ir mais rápido aí pelo mapa, né, de um local ao outro. Ou você pode fazer uma marcação aqui, ó, na rua, e vir de carro, vir de moto, como você preferir. Então, marcou? Boa. Ó, agora é o seguinte, vocês estão vendo ali, esse viaduto, certo? Pra direita galera, vai ter uma rua. Vamos entrar nessa rua. E vamos... Até essa passarela aqui. Aqui pessoal, eu recomendo vocês fazerem um save no jogo. Por quê? Esse aqui é um esqueminha pra você conseguir a roupa lendária com mais slots pra você fazer modificações. Entendeu? Ó, fica vendo. Fiz aqui o save. Agora, subiu a passarela. Direita, direita. Vamos continuar subindo. Ó. Chegou aqui galera, aqui no fundo vai ter um corpo. E nesse corpo tem uma roupa lendária. Vocês vão fazer, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, ela tem quase 200 aí de armadura e tem dois slots de modificações. Só que você pode conseguir até quatro galera. Vamos ver se só tem dois mesmo nesse aqui. Ó, peguei. Tem até um chapéu aí. Vamos agora no inventário. Vamos olhar aqui. Parte superior do corpo. Ó, só veio com dois pessoal. Só veio com dois slots. Então, dá pra conseguir até quatro. Daí, o que você vai fazer se veio dois? Você vai carregar o save que você fez antes de pegar a roupa. Ó, carrega ele e tenta novamente. Que possa ser que você consiga com quatro slots. Isso você vai fazer com todas as roupas aí que eu vou mostrar. Tem umas roupas galera, que só chega até três slots, hein. No caso da bota, eu vou avisar. Então, ó, carreguei o save novamente. Vamos até o local. Esse é o esqueminha que vocês vão fazer sempre que vocês... Ó, esse aqui, se eu não me engano, veio com três slots. Vamos ver. Inventário. Ó, esse aqui já veio com três. Então, pessoal, dá pra pegar até quatro slots. Certo? Eu vou deixar essa aqui. Porque... Se eu ficar tentando aqui toda vez aí gravando, galera. Vai demorar muito tempo. Mas, você pode ficar tentando aí até vir quatro slots. E a próxima localização, vou mostrar aqui pra vocês no mapa. É nesse ponto aqui, galera. Ó, lá embaixo no mapa, tem uma estradinha, certo? Eu acho que não é nenhuma estradinha aqui. É um... É uma pista de pulso, essa reta aqui, ó. Mas... Aqui... Certo? Você vai fazer a sua marcação, ó. Beleza? Vira aí? Daí, galera. Pro lado direito, vocês vão ver ali aquelas pedras. Tem uma pedra bem pontuda ali. E pro lado esquerdo, galera. Se você olhar bem, vai ter um pontinho preto ali no meio da vegetação. E aquele ali é uma van destruída com o cara morto ali. Então, é pra lá que a gente tem que ir. Certo? Ó. Vamos lá. Ah, lembrando, pessoal. Lembrando. Antes de ir lá, faz um save. Vamos salvar aqui, ó. Pode, ó. Já que você já pegou uma roupa boa lá na outra, né? Com quatro slots ou três. Você já pode salvar em cima aqui, ó. Então, salva em cima do que você já tinha salvo. E vamos até a van. Pra fazer aquele mesmo esqueminha, pessoal. Se não vir aí com quatro slots. Você vai no save e retorna. Ó. Esse aqui, se eu não me engano, veio com três slots. Vamos ver. 193 de armadura. Esse aqui vai variar aí de acordo com o seu nível. Certo? Vamos olhar aqui no inventário. Ó. Esse aqui só tá com dois slots, galera. Então, o que você pode fazer? Ó. Esse aqui é quatro slots, como vocês estão vendo, galera. Ele veio com quatro slots. Aquela anterior. Eu consegui pegar com quatro. O que você vai fazer, galera? É retornar o save. Então, eu vou ficar com essa aqui pro vídeo não ficar... Não ficar muito longo. Mas... Você pode ir lá no... Carregar jogo. E tentar novamente. Beleza? Vamos para a próxima localização. Pessoal. A próxima localização... Vou mostrar aqui pra vocês. Fica nessa região aqui, ó. Do mapa. Vamos descer. Devagar. Ó lá. Bem nesse ponto aqui, pessoal. Ó. Fica bem aqui, ó. Só que a gente faz uma marcação aqui em cima. Certo? Ó. Tá vendo esse... Essa estradinha aqui, ó. Essa curva. É quase... Na reta da curva aí, ó. Marcou? Então... Bora lá. Lembrando... Sempre... Salva o jogo aí. Se pegou uma roupa boa anterior... Já... Salva por cima mesmo. Certo? Pra fazer aquele esqueminha. Se vir aí com... Um slot. Dois slots. Você pode tentar ir até quatro. Só que no caso desse aqui, galera. É um óculos. E o óculos, ele só vai até três slots. Se eu não me engano. Então vamos pegar isso aqui. Tirar da frente. Ó. Esse aqui veio com dois slots. Vamos pegar aqui. Veio até uma corta-venta aqui também. Vamos dar uma olhada agora no inventário, pessoal. Ó. Tá vendo aqui, galera. Que a minha roupa tem quatro slots aqui. E essa aqui também, ó. Por quê? Porque eu fiquei tentando. Vinha dois slots. Eu voltava o save. Ia lá de novo. E tentava quatro slots. Esse aqui, galera. Só veio dois slots aqui. Como vocês podem ver. Então vocês podem... É... Tentar até três aqui no óculos. Certo? Eu vou ficar com esse aqui. Pra... Pro vídeo não ficar longo. Novamente eu tô dizendo isso. Mas... Eu tenho que dizer aí pra galera... Fazer o certo. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a próxima localização. A quarta localização, pessoal. Vamos mostrar aqui. Fica... Bem aqui, galera. Nessa... Parte aqui do mapa. Ó. Vamos subir. Mostrar. Certo? Vamos descer. Bem aqui, ó. Não tem erro aqui, hein. Então fez uma marcação aí, ó. Tem até um ponto aqui de TP, né. De viagem rápida. Marcou? Vamos lá. Sempre... Salvando aí o jogo. Salva por cima. Boa. E agora vamos lá. Estamos aqui no final da rua. Vai ter esse prédio aqui bem estranho. Ó. O que você faz? Já pula aqui. Aqui no final, galera. Ó. Tem uma abertura. Dois corpos. Bastante dinheiro. E aqui está, galera. Vamos pegar aqui essas botas. No caso, acho que essa aqui veio com dois slots. Vamos ver. Ó. Dois slots. Pessoal. Dá pra chegar até três slots. Nessas botas aqui. Beleza? No meu caso aqui veio dois slots. Então, se você quiser aí tentar até três. É só você voltar o save. Bora lá. Vamos mostrar agora a quinta localização, né, pessoal. Essa foi a quarta. A quinta localização de roupas secretas lendárias. Vamos à próxima localização. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. É nesse ponto aqui do mapa. Descendo. Descendo. Ó. Tem um prédio aqui. Certo. Aqui tem uma espécie de praça, galera. Onde vai ter... Loja de armas. Comida. E vai ter aqui, ó. O TP, né. Tá vendo? Pra você fazer viagem rápida. Daí você marca aí nesse... Um desses aí, pessoal. Tá vendo, ó. Não tem erro. Marca um desses aí. Vocês vão vir até esse local aqui, ó. Desse lado. Não tem como eu marcar aqui. Tá vendo, ó. Ó. Então, vamos supor que eu marquei aqui. Pessoal. Ó. Daí tô desse lado aqui. Vocês vão ver uma passarela. Tá vendo, ó. Indo direto para o prédio. E nesse prédio verde aqui, ó. Esse prédio aqui, ó. Ele é até menor que os outros. Vocês vão passar... Por aqui, ó. Passa por aqui. Aqui vai ter um elevador. Vamos pegar o elevador. E vamos ir até o terceiro aqui. Vamos lá. Quando o elevador chegar, galera. O que que a gente faz? Vamos salvar aqui o jogo. Faz um save por cima do outro. Beleza. Para caso a gente pegar com uma roupa com poucos slots. A gente voltar. E bem aqui, galera. Saiu do elevador. Virou ali. Vai ter aqui também. Botas. Essa aqui, no caso... Eu acho que veio com apenas um slot. Vamos dar uma olhada aí. Um slot. Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui tá com apenas um slot, galera. Certo? Então, você pode repetir aí. Para tentar pegar um com mais slots. Vamos para a sexta localização aí de roupa secreta. Vamos para mais uma localização. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Nesse ponto aqui do mapa. Vamos descer. Vamos descer. Aqui, pessoal. Tá vendo? Essa construção aqui estranha. Mas, para a direita dela. Vai ter um ponto aí de ATP no mapa. Certo? Viagem rápida. Você marca nesse local aí. E vai até ele. Certo? Bora. Galera. Saindo aqui, ó. Do TP. Vamos. Para a direita. Vamos. Aqui, galera. A gente vai pegar a direita novamente. Eu marquei ali, pessoal. Porque é complicado marcar aqui. Nessas ruas aqui. Chegou aqui. Vamos salvar o jogo. No último aí. Beleza. Para fazer aquele mesmo esqueminha, ó. Desceu aqui as escadas. Vocês vão ver aí umas crianças, ó. Zoando ali, cara. Mostrando até o dedo. O filho da Arádica Por teve overdose de glitter. Você já deve ter ouvido falar. Uma substância pesada que tá rodando. E aqui, galera. Vocês vão ver aí o corpo de um policial. No corpo dele. Vamos aqui. Aqui, ó. Vai ter uma calça neotática. Antiperfuração com costura composta. Você pega ela aí. Vamos dar uma olhada. Cadê? Não veio com nenhum slot, pessoal. Então, esse aqui você pode pegar também. Se eu não me engano, até quatro slots. Pegou três aí. Já tá de bom tamanho. Beleza? Então, se você quiser, você volta aí o save, né. E vem novamente aqui para ver se você consegue pegar com mais slots. Vamos para a sétima localização. E a próxima localização fica bem nesse local aqui. Vamos descer. Não tem erro. Certo? Ó. Tem um ponto aqui, galera. De viagem rápida. Você pode marcar nele. Depois vir até esse local. Ou você marca aqui na rua mesmo. E vem de moto, de carro. Beleza? Vamos lá. Lembrando. Vamos sempre salvar aí. Já que a gente já pegou a outra roupa. Salva em cima mesmo. E vamos lá. Chegou aqui. Vocês vão ver aí vários casos de polícia. Olha aí. Vários policiais mortos aí. E aqui vai ter um cara aqui. Vamos pegar essa arma aqui só para tirar do meio. Olha lá, pessoal. Vai ter uma calça aqui. Essa aqui tem dois slots. Então você pode tentar ir até três, quatro slots. Vamos ver aqui. Ó. Dois slots também. Você pode tentar ir com mais slots. Certo, galera? Para isso, é só voltar lá o save e vir aqui novamente. Vamos para a oitava roupa, galera. Localização. Vamos lá. Vamos para a oitava localização. Vou mostrar aqui no mapa. Fica lá embaixo no mapa, galera. Ó. Bem nesse local aqui. Não tem erro. Aqui tem um ponto de TP, ó. De viagem rápida. E aqui tem um posto de combustíveis. Então, marca aí. Vem até esse local. Marcou? Pessoal. Agora é importante a gente fazer aquele save por cima do anterior. Beleza? E vamos entrar aqui no posto. Galera. Não precisa atirar nesses caras. Pelo menos... Eu aqui, né? Vamos descer aqui. Pessoal, chegou aqui, ó. Vocês vão ver que aqui apareceu uma caixa com a bandana épica. Certo, ó. Peguei aqui. Vamos mostrar. Ó. Bandana épica com dois slots. Beleza? Então. Se a gente voltar o save, galera. Ficar tentando. A gente vai poder chegar aí até a bandana lendária com três slots. Ou você vai vir aqui, ó. Aqui em personagem. Em habilidade técnica. Em criação. Você habilita aqui, ó. Permitir criar itens raros. Permitir criar itens épicos. E permitir criar itens lendários. Deixe habilitado aqui, ó. Na sua árvore de habilidade, né. De pontos de vantagem. E aqui em criação, ó. Vai ter aqui a bandana. Então. Você pode criar uma aí. Que ela vai vir com mais slots. Três slots. Então. Vamos voltar. Eu criei já. Ó. Ela veio com três slots. Galera. Eu acho que três slots é o máximo dela. Então, ó. Já tô aqui com a de três slots. Se você não quiser criar, galera. O que você vai fazer? Você vai... No save. Carregar jogo. E vai carregar o jogo aqui novamente. Certo? Vamos lá. Bora. Bora dar uma olhada novamente. Galera. E dessa vez aqui, ó. Veio uma bandana lendária. Com três slots, ó. Peguei aqui. Vamos mostrar aqui no inventário. Ó. Três slots, galera. Boa. Agora, pessoal. O que a gente vai fazer, ó. Vamos aqui em bandana. Vocês vão ver que tem três slots de modificações aqui, né. Quando você clica nos slots. Vai aparecer aí algumas modificações. E o que a gente vai precisar é essa aqui, galera. Modificação de roupa tatu. Certo? Daí, se você não tiver, galera. Porque a gente vai precisar bastante. Então, a gente vai ter que criar essa modificação aqui. Beleza? Eu vou mostrar a localização. Aonde pega, galera. O esquema. Pra tá criando essa modificação tatu. Vamos voltar aqui. Aqui, pessoal. Em personagens. Vocês vão ver aqui que habilidade técnica. E ali do lado, galera. Vai tá escrito. Habilidade técnica. Nível 20 de 20, no meu caso. Habilidade técnica. Representa o seu conhecimento técnico. Ele permite que você desbloqueie portas e use armas tecnológicas. Cada nível aumenta a sua armadura em 5%. Então, cada nível de habilidade técnica. Ele vai aumentar a sua armadura em 5%. Galera. Entenderam a jogada? Então, quanto maior for o seu aqui. Maior vai ser a sua armadura. E o local aonde a gente vai ter que ir pra pegar o esquema da modificação tatu. É bem aqui, galera. Vamos subir. Descer. Tá vendo aqui, ó. Essas estradas aqui. Vamos descendo aqui. É bem aqui, galera. Tá vendo aqui? Assalto em progresso. Você pode fazer até uma marcação. Em cima disso aqui, ó. Se você tiver aí. Certo? Ou tenta marcar na rua aqui, ó. Beleza? Então, é nesse ponto aí que vocês vão ter que ir. Chegamos aqui até a localização, pessoal. Ó. Tá vendo, ó. Vocês vão encontrar aqui. Essa área aqui. Então, já chega arrebentando tudo aí pra não perder tempo, ó. Opa, errei. Certo? Certo? E agora, galera. É o seguinte. Pega o que tem pra pegar aqui, ó. Tem até um chapéu de motocicleta. Chapéu velho de motociclista. Pega aqui. E dentro dessa caixa aqui, galera. Vai ter a especialização de criação de tatu. É isso que precisamos pegar. Pegamos aqui. Boa. Pega o que você quiser aí. Tem um monte de item jogado pelo chão. Agora é o seguinte. Vamos lá. Aqui, em personagem, galera. Em habilidade. Lembre-se que você vai ter que ter esse aqui. É bom ter esse aqui. E esse aqui, ó. Esses três. Permite criar itens raros. Permite criar itens épicos. E permite criar itens lendários. Aqui, pessoal. Concede 20% de chance de criar um item de graça. Vamos pegar isso aqui. Então, pessoal. A gente está criando aqui. Os itens raros, né? E 20%, galera. É para vir itens épicos. Certo? Então, ó. Coloca esse aqui. Essas marcações que eu coloquei. Aqui na árvore de pontos de vantagens. Né? De habilidade. Agora, a gente vai aqui, ó. Em criação. Lá embaixo, vai ter aqui o tatu. Certo? Tem o tatu que a gente faz. Vamos criar. Ó. Um, dois. Cria bastante, pessoal. Uns 20 ou mais. Bem mais. Criou o suficiente, galera. Para ter, aí, itens de modificações épicos em todas as roupas. Vamos voltar lá agora no inventário. Ó. Vamos aqui na bandana primeiro. Vamos criar em modificações. Vocês viram aí, galera, ó. Que veio alguns itens aqui. Itens em comum de tatu. Só que a armadura dele ali é mais 180. Veio o itens raro. Que aumenta 210,00 de armadura. Mais 210. E veio aqui. Itens épico. Que aumenta 240,00 na armadura, galera. Então, vamos colocar esses aqui, ó. Ó. Coloquei um. Dois. Três. Beleza. Se você colocar todos épicos. Você pode passar aí de 8 mil a resistência aí da sua armadura. Agora, vamos aqui, ó. No óculos. Vamos fazer a mesma coisa, galera. Vamos voltar aqui. Vocês já podem ver que a armadura aqui, pessoal. Já tá em 3.562,00 aqui de armadura. A roupa, certo? Vamos agora pra essa aqui. Olha aqui, pessoal. Já estamos em 8.000,00 de armadura aqui, ó. Agora, vamos pegar aqui as botas. E vamos fazer a mesma coisa. Olha lá. Pronto. Colocamos aí modificações épicas em todos os itens da roupa, galera. E, por incrível que pareça, passamos aí de 9.000,00, galera. 9.000,00 de modificação aí. 9.000,00 aqui, ó. A resistência da armadura. E lembrando, isso aqui vai variar de pessoa pra pessoa, certo? Até as roupas. Algumas roupas podem mudar também. Algumas roupas podem mudar. Podem não ser a mesma, certo? Mas, esse valor aqui vai variar de acordo com o seu nível aí, certo? Dentro do jogo. E conseguimos aí 9.274,00, galera. Eu achei que era 8.000,00. Mas, não. Fiz as modificações e chegamos a 9.000,00. O negócio insano. Uma roupa muito forte aí de armadura. Espero que vocês tenham curtido. Então, compartilha aí com seus amigos pra eles também ter uma roupa muito boa aí no jogo, certo? Compartilha nos grupos aí de Cyberpunk 2077 pra ajudar aí o canal. Se você curtiu, te ajudei de alguma maneira, deixa o gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, mas ative o sininho para receber todas as modificações e não perder nenhum vídeo. E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Com mais dicas, tutoriais aí de Cyberpunk 2077. E... Fui! 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 Fui!